Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita que vocês me pediram muito, que é macarrão alho e óleo. E nada melhor do que eu ter a minha parceria com a Lisa. Essa receita é muito simples, são só três passos. Cozinhar o macarrão, dourar o alho no óleo, misturar tudo e comer. É só isso, tá bom? Eu escolhi o Lisa girassol, porque ele é feito 100% com a semente de girassol, é rico em vitamina E e nada melhor. Já que é uma receita tão simples, tem ingredientes de primeiríssima pra nossa receita, tá bom? Eu já coloquei minha água pra ferver, eu vou cozinhar minha massa em água com sal. Não esqueçam do sal, tá? Bom gente, claro que eu preciso usar bastante alho, tá bom? Então aqui eu só vou descascar os meus alhos e cortar eles em lâminas. Mas se você não tiver paciência, você também pode passar no espremedor de alho ou cortar ele em pedacinho também, de qualquer jeito. É uma receita que você leva 10 minutos pra fazer, de verdade, tá? Qualquer um, qualquer pessoa, sabendo ou não cozinhar, é muito rápido. Gente, alho cortado, passo um, massa cozinhando, pronto. Agora passo dois, alho e Lisa. Vamos lá? Aqui, gente, a gente põe bastante Lisa Girassol, porque esse vai ser o nosso molhinho, tá? Aqui eu tô usando o Lisa Girassol. Eu não vou descartar, porque esse é meu molho. Mas é claro, não descarte nenhum tipo de óleo na pia, porque isso polui muito. A Lisa tem uma ação muito legal chamada Renove o Meio Ambiente. Entra no site, tá no descritivo, que você vai ter um monte de informação super importante. Quando ele começar a dourar, isso é muito importante, tá? Lembrem-se sempre do calor residual. Quando ele começar a dourar, já tá na hora de eu desligar o fogo, porque senão ele queima. Ele já tá dourado, só que não tá passando. Eu já vou desligar meu fogo e colocar a minha massa. Muito importante aqui é a gente colocar um pouquinho dessa água que a gente cozinhou o macarrão. E um pouco mais de Lisa Girassol. Não podemos esquecer do nosso queridíssimo sal. Lembrando, aqui eu usei o Lisa Girassol, mas você também pode usar o milho ou canola que fica delicioso. O macarrãozinho pronto, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais vídeos com receitas práticas, fáceis e rápidas pra você. Espero que vocês gostem aqui da nossa playlist Lisa. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal e até a próxima semana.